Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias, em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvem. Quando a gente é preso, é preso para sempre. O ergo de navegante, quem jamais te esquecerá.